A abertura oficial da 19ª edição do Festival Setembro em Dança aconteceu no domingo, dia 6. A Sala Crisio de Camargo, no CIA, recebeu familiares dos dançarinos e apaixonados pela arte para prestigiar o evento. E a programação da noite começou com a apresentação dos bailarinos Isabela Rodrigues e Guilherme Maciel, que dançaram o Grampa Dedê de Corsário, com remontagem de Tadeu de Carvalho. O Festival Setembro em Dança acontece anualmente e é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, visando promover um intercâmbio artístico entre os bailarinos do município. A ideia é também incentivar a população a prestigiar a arte da dança em seus mais variados estilos, desde o clássico até o jazz. Este ano, 22 grupos e academias se inscreveram no festival, e alguns deles se apresentaram em mostras comentadas nas categorias juvenil e adulto. A plateia pôde conferir as coreografias, que contaram com muita criatividade, tanto na hora de escolher o estilo musical, como no cenário e figurino.